Música Beleza, vou te roubar! Música Puta que eu tiro aquele tiro estranho ainda, mas pelo menos eu vou mais rápido! Música Puxa, tomei danos! Música 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 Esse ataque de perto que a Iomo usa é muito chato de tentar acertar e aqui parece que não arranca nada! Música 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 Vá pra casa e vá dormi... Vá pra casa dormir! 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 Não sei se é agora. 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 Estou listindo. Ah, aquele ataque começa a ficar dando no modo zigue-zague que você tá falando? Música Música Lá vem que... que espadrão chato! Ah, só avisando, depois que eu fizesse daqui, eu vou fazer o Extra Stage também. Tô pensando em fazer com a Raze, hein, o Extra Stage. Ah, droga, só tem mais uma vida. E eu não tenho isso aí, com... Ah, perdeu doce! Ah, não tem mais uma vida. Ah, não tem mais uma vida. Ah, droga, não deu os tempos! Nossa, que que tá acontecendo? Que que mofocas aumentou tanto? Eita, acho que agora eu ganho. Ah, não tem mais uma vida. Não tem mais uma vida. Não tem mais uma vida. Ah, foi pouco! É que o Peoyuma eu tô com o servi completo aqui que eu peguei lá do... Esqueci o nome do site, Kitaskoji Toho. Moria Shrine! Se inscreva no canal! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto